A gente vai interromper um pouquinho a lembrança de como foi o depoimento de hoje na CPI, porque senadores da comissão estão falando agora ao vivo lá em Brasília, depois de um encontro com o ministro do Supremo, Alexandre de Moraes. Vamos acompanhar aí Randolfo Rodrigues. Isso tem a ver com a pandemia da Covid-19, que deverá subsidiar o relatório final do senador Renan Calheiros. Então vai ter esse compartilhamento de informações do inquérito com a CPI para embasar esse... que a gente entrou ao vivo agora no Prime Time com o Márcio Gomes. Então só explica novamente, por favor, senador, qual foi o objetivo desse encontro e o retorno do ministro com essa solicitação dos senhores. Então, a primeira parte do encontro foi... nós estávamos em um grupo de pelo menos oito senadores, todos membros da comissão parlamentar de inquérito da pandemia, mas tão ou mais importante quanto membros da CPI da pandemia, os senadores que integram esse grupo compareceram como membros do Senado Federal para manifestar uma posição da ampla maioria do Senado Federal, de que o chamado, o dito pedido de impeachment que o presidente da República propôs em relação ao ministro Alexandre de Moraes deve imediatamente ser arquivado por ser totalmente impertinente. O Brasil tem outras prioridades. Segundo, viemos manifestar ao ministro Alexandre de Moraes, primeiro, solidariedade a ele, depois, solidariedade ao Supremo Tribunal Federal, ao princípio constitucional da separação dos poderes e à democracia brasileira. Subsidiariamente, pedimos também do ministro o compartilhamento das informações do inquérito das fake news, que tem relação direta com a pandemia da Covid-19, para que isso subsidie o relatório final do senador Renan Calheiros. Aceitou. Os senhores falaram só com o Moraes? Sim, somente com o ministro Alexandre de Moraes. Presidente, esse inquérito tem, presidente Omar Aziz, esse inquérito tem aí agora como investigado também o presidente da República, Jair Bolsonaro. De que forma isso pode contribuir para esse relatório final, apesar de ser do senador Renan Calheiros, mas de que forma que isso pode contribuir, uma vez que mira também ali aliados e pessoas muito próximas do entorno do presidente da República, esse inquérito que hoje está aqui no STL? Tudo aquilo que se trata de fake news em relação à propagação de medicamentos que não foram comprovados cientificamente, que contribuíram com a morte de brasileiros e brasileiras, é de responsabilidade da CPI. Nós queremos esse compartilhamento em cima porque é o mesmo núcleo. O mesmo núcleo que pede o fechamento do Congresso, pede o fechamento do Supremo, é o núcleo que é negacionista, que defendia imunização de rebanho, que defendia medicamentos não comprovados cientificamente, que é o papel da CPI, é que eles estejam no relatório final, para que a gente não permita que isso continue acontecendo. Baseado nisso, é esse compartilhamento que pedimos para o ministro e ele prontamente disse, olha, estou aqui à disposição, até porque o objetivo é o mesmo. Nós não permitimos que isso se propague. Está comprovado cientificamente, cada dia muito mais comprovado, que o Brasil errou no tratamento dessa crise sanitária, que não afetou só o Brasil, afetou o mundo, mas o negacionismo, a forma como foi conduzida, a forma como as pessoas tratavam isso antes da CPI, era difícil você combater essa fake news. Muitos de vocês foram cancelados quando se atreviam a questioná-lo. Com o debate, nesses últimos quatro meses que a CPI trouxe para a nação brasileira, ficou muito mais fácil as pessoas em casa interpretar que aquilo, em vez de ajudar, prejudicou. Aquilo, em vez de ajudar, matou pessoas. E é de nossa responsabilidade em relação a esse tipo. Então, quem quer que seja, que tenha propagado esse tipo de informação à população brasileira, é nossa responsabilidade que ele esteja no relatório final, para que, e sim, com o aprofundamento das investigações durante os órgãos competentes, nós possamos fazer justiça aos mais de 570 mil brasileiros que perderam a vida nessa pandemia. Mesmo com esse compartilhamento, os senhores mantêm esse prazo de concluir os trabalhos ali no meio de setembro? O compartilhamento será imediato? O compartilhamento já dará a nós informações que nós não teríamos tão rápido, porque já tem uma investigação muito mais aprofundada por parte da Polícia Federal, que tem auxiliado o ministro Alexandre Moraes nessa questão do envolvimento de fake news, que provoca e tenta desestabilizar. A democracia brasileira, isso nós conversamos muito, nós acreditamos que ela prevalecerá, não haverá nenhum tipo de arrobo que possa mudar o caminho que o Brasil vem trilhando em relação à democracia. E a CPI vai fazer seu papel, tem contribuído para isso. Tanto é que vários membros da CPI, outros não puderam estar aqui presentes, porque tinha lá o relatório do doutor Aras, que está sendo votado, mas tivemos eu, a senadora Elisiane, senador Humberto, senador Randolfo, senador Renan, senador Tasso, senador Rogério Carvalho, representando o grupo majoritário do colegiado, que é a CPI, que acredita na democracia, que acredita que houve erros e que se propagou medicamentos não comprovados cientificamente.